Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio GTA V Vida do Crime. Rapaziada, é o seguinte, deixa aquele like pesado, clique no joinha pra fortalecer o vídeo, beleza? E compartilhe pra algum amigo, mano, pra que ainda que não conhece o canal ainda, então você compartilhando vai ajudar ele a conhecer e talvez aí a gente ganha mais um inscrito, beleza? Vamos chegar aos 2 milhões, mano, falta pouco, vamos chegar, beleza? Beleza? Assista os vídeos aí, mano, de meio-dia e 15h30, mano, que tá muito da hora. Os vídeos que saíram hoje, então, nem espalhe, mano. Vai lá e vê o vídeo de meio-dia e de 15h30 pra você ver como é que tá e depois comenta lá o que vocês acharam, beleza? O canal do Maurek e do Ted Snow, que vai me ajudar, vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, manos. Tamo junto, é nóis e se bora pro vídeo. Caraca, doidão, na moral, que esses fazendeiros são muito loucos, velho. Tive que deixar os caras lá. Tô andando com essa motinha desse aqui, tem uma cara já e a motinha anda bem, mano. A motinha, velho, na moral, dá pra fazer autoscorre com essa motinha aqui, mano. Gostei muito, eu tô pensando até em nem devolver mais pro veaco, velho. Aqui, ó, deixa eu parar aqui, mano, falar com o bicho doido aí, com o veaco. Aí, ó, se liga nessa motinha aí. É uma lambretinha, mano, é uma lambretinha, mas a bichinha anda com força, mano. E sobe em barranco, olha os pneus cravudos, ó. Sobe em barranco, sobe em tudo quanto é lugar, mano. Massa demais, pô, massa demais, gostei demais. Acho que eu não vou devolver pro veaco, não, mas depois eu vou lá e vejo com ele a situação. Cadê o veaco, mano? Ô, veaco! Cadê, mano, seu irmão? Cadê? Fala do Chamelein. Irmão, o que tu quer com ele, rapaz, hein? Ô, mano, isso é assunto nosso, entendeu? É assunto nosso, relaxa aí, doidão. Isso é assunto dele, é assunto meu também, rapaz. É que... Que é nós dois que manda e desmanda aqui, entendeu? Rapaz, mas eu fechei acordo com ele, eu fechei acordo com ele. Foi com você, não, mano. Foi com você, não, tá ligado? Mas tem uma coisa, se ele tá no meio, eu também tô dentro, entendeu? E outra coisa, rapaz, abaixa essa arma aí. E tu não tá... Tá metendo o bicho aqui, não, entendeu? Procura respeitar. Eu vou baixar, mano, a arma é minha. Ó, o negócio é o seguinte, mano. Se você quiser saber do assunto, você pergunta pro seu irmão. Porque eu não sou aqui pra ficar contando historinha, não, entendeu? O negócio é o seguinte, ele não tá aí, não? Você falou? Tá, não. Ele saiu aí, provavelmente... Esse cara não fugiu com o meu dinheiro, não, né, viado? Pai, se tem uma coisa aqui, meu irmão, é caloteiro, entendeu? Vai abaixando o tom aí, como vai falar aí... Meu irmão, se esse cara fugir com o meu dinheiro, viado, quem vai pagar vai ser você. Você já tá ligado, já, né? Já que você falou que é tributo. Ah, vou pagar, vou pagar. Meu irmão, eu faço você pagar, eu faço você pagar, entendeu? O negócio é o seguinte, você vai... O que que foi? Fazer o seguinte, mete o pé daqui. Por isso que não me irrite aqui de ir contigo aqui, ó. Mete o pé e vai logo circulando, entendeu? Quando meu irmão chegar, ele vai te procurar, beleza? Mas enquanto isso, seu molequezinho, mete o pé, rapaz, entendeu? Ô, viado, na moral, tô de saco cheio com você já, hein, mano. Na moral, o negócio é o seguinte, já deu o aviso e vou dar de novo o aviso. Meu irmão, vou dar o aviso. Eu quero... Quando eu voltar aqui, eu quero ver meu dinheiro, tá ligado? Se eu voltar aqui e seu irmão não tiver voltado ainda, quem vai pagar é você. Se você não pagar, a gente vai arrumar uma treta aqui, beleza? Eu tô dando o aviso logo. Eu vou fazer o corre, eu vou fazer o corre. É o quê? Maquininhazinha pra pagar, como é que faz? Eu vou fazer o corre da maquininha de contar dinheiro, tá ligado? Vou fazer o corre da maquininha que eu falei que eu ia fazer. Eu vou ter que ir lá sozinho, porque Marmita teve que fazer um negócio ali. Mas o negócio é o seguinte, eu quero chegar aqui com as maquininhas, eu não quero fazer esse serviço à toa, não, entendeu? Porque essas maquininhas eu vou ter que roubar de lotérica, doido. Eu não quero ir lá me arriscar na lotérica pra chegar aqui e o cara roubar meu dinheiro, não, entendeu? Se ele não aparecer aqui, o bagulho vai ferver, doidão. Eu vou sentar tiro pra tudo quanto é lado aqui e matar todo mundo aqui, velho. Olha, doidão, vai com calma aí. Vai com calma aí, rapaz. Vai pra puta que pariu, doidão. Carniça, filha da... Hã? O que que você falou ali? Tu primeiro quer receber pra depois entregar as maquininhas? Que papo é esse? Não, a maquininha eu vou roubar pra gente contar o dinheiro, doidão. Você não tá entendendo a situação. Cara de cu. Ah, mano, esse véio é chato, mano. Na moral, cadê o outro cara? Por que que o outro cara não tava aqui, mano? Esse cara tá me tirando, mano. Olha umas ideias desse cara, velho. Puta que pariu, velho. Deixa eu acelerar pra casa, mano. Deixa eu acelerar pra favelation. E vou ver se eu arrumo algum... Algum menor, alguma coisa pra fazer esse assalto aí, mano. Que vai dar medo isso aqui. Ai, falar nisso, deixa eu... Deixa eu voltar aqui, mano. Vou voltar aqui e vou falar com o cara ali, mano. Vou falar com o cara ali, com aqueles véi aco ali. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já vou entrar logo assim, logo pra... Qual é, desgreda? Qual é, desgreda? Ô, 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 ô. Que foi, que foi, que foi? Aqui o bagulho é doido, mano. 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 O que foi que você tá pegando, rapaz? Aqui, doidão. Ô, doidão. Tá voado, tá voado. Não, tem que pegar a arma aqui, doido. Você quer que eu faça o assalto como? Calma aí, calma aí. Calma aí, tem que anotar aqui. Calma aí, velho. O cara tá tirando, furar, pegar a arma mesmo. Vou fazer assalto de pistola, tá ficando doido? Sou nenhum trouxa, biado. Sou nenhum trouxa eu, hein? Caraca, mano. Na moral, não tem ninguém pra me ajudar, mano. O único que tem é o primo do marmita. O primo do marmita, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui na cidade aqui. O Cascão tem um pontinho de droga bem ali, que ele fica vendendo pro Cascão. O ponto de droga é bem malocado, mano. Eu já vim entregar aqui, abastecer pra ele aqui já, mano. Vim entregar a droga aqui. Bem malocado mesmo, velho. Aqui, ó. Se eu não me engano, em cima desse prédio. É, aqui mesmo, velho. Em cima desse prédio aqui. Deixa eu entrar aqui nesse beco aqui. Olha só, mano. A Via Elona. Olha isso aqui. Que doideira. Dá três buzinadas pra avisar que é da favela. Se não der três buzinadas, o cara recebe a gente no tiro, velho. Deixa eu subir aqui, mano. Olha só. Tanto de coisa que eles fazem pra vender droga sem a polícia saber. Oba! Fala aí, doidão. Qual é? Ih, mano. Posso te falar um negócio, mano? Sinistro mesmo. Diz o papo aí, doidão. Tô precisando de uma ajuda aí, mano. Tô precisando de você fazer um serviço comigo aí, velho. Aí, ó. Sai lá do outro lado pra chamar pra fazer serviço. Dá da comunidade pra vir aqui, doido. Exatamente, pô. Tá tirando, parceiro. Tu tá tirando. Só pode ser. Tá tirando minha cara, doidão. Não, na moral, velho. Na moral... Não vai de maluco, parceiro, hein? É, na moral. Não tem outra pessoa pra chamar, não, tá ligado? Só tem você, mano. Você é primo do marmita aí. Chama teus amigos, doidão. Chama teus amigos. Tô aqui sossegado na manhã tona, entendeu? Não tem amigo, não, mano. O único que cola comigo é o marmita. O único que cola comigo é o seu primo, velho. O marmita, mas o marmita não dá, velho. Não dá. Ele teve que resolver um problema aí, mano. De cachumba. Você não vai dar cachumba? Mas o cachumba aí está ficando doido, rapaz. Seu primo, doido. Ele falou que é coisa de família, doido. Você não pode quem sair? Mano, o negócio é o seguinte. Ó, vou dar o papo reto que a gente está atrasadão, tá ligado? Ó, o serviço é fora da favela. Ninguém da favela pode saber, tá ligado? Mas aí a gente vai fazer... Qual foi, doidão? Ô, cheguei, cheguei. Eu te pago 5 mil. Eu te pago 5 mil. Não pode fazer serviço fora da favela, tá doido? Se meu primo descobre isso, o cachumba descobre. Como é que vai dar pra mim? Vai matar a família? Não, velho, não. É, doido, por culpa tua? Tá doido? Ô, velho, eu te pago 5 mil, viado. Pra você ir lá me ajudar, que sozinho não vai dar, não. 5 mil não vale arriscar meu pescoço, não, doido. Tá louco? Quer quanto? 10 mil, 10 mil. Te dou 10 mil. 10 mil é o máximo que eu consigo ir, mano, nesse serviço aí. 10 mil, pô, dobrei o valor aí, ó. Não tem como nem recusar agora. Rapaz, 10 mil, caralho. 10 mil pau, doido. Não, 10 mil pau não tá doido, rapaz. Isso aí é coisa de eu, hein. Ninguém vai ficar sabendo, doido. Se eu tô pedindo pra você não contar, você acha que eu vou contar pra alguém? Sigilo total mesmo? Sigilo total, só a nós, mano. Rapaz, então bora. Bora. Aí sim, parceiro. Eita, caramba. Deixa eu descer aqui, mano. Vai cair aí, cai aí. Vai, 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 então, vai, então, vai, então. Caramba, esse bicho é interesseiro, viu, mano? Igualzinho marmita, mano. Deixa eu descer aqui, ó. Aí, doidão. A motinha que eu peguei foi essa aqui. Ô, ô. Andei. Que doido, ó. Negócio é o seguinte, eu já vou direto daqui, beleza? A gente não vai passar em lugar nenhum. Você já tá com a AK aí, eu já tô com a AK aqui, beleza? Sobe aí, sobe aí. Vai lá, agora. Bora. Oi? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mais aqui, deixa eu te falar. Subiu aí, subiu. Ei, qual é, doidão? Desce daí, doidão. Vambora, doidão. Vambora. Oxi, mano. Esse cara tá... Ô, velho, tá derrubando minha moto no chão, doidão. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Conta, agora foi. Agora foi, mano. Ô, mano, na moral. Quase derrubou minha moto, na verdade. Minha moto, não. Na verdade, essa moto nem é minha, viado. Calma aí, segura aí que eu vou passar nesse beco aqui, doido. Eita, doidão. Vai na calma aí, tá doido. Aqui é correria, doido. Aqui é fuga da PM. Ó, o negócio é o seguinte, viado. Olha aí, ó. Nós vamos ter que invadir a casa lotérica, tá ligado? Ô, doidão, né? Nós vamos ter que invadir a casa lotérica, bota fé. E roubar pelo menos uma ou duas maquininhas de contar dinheiro. A gente nem vai roubar dinheiro, não. Se você quiser roubar, você já pode ficar com o dinheiro que tiver lá, tá ligado? Tá na chuva é pra se molhar, né, parceiro? A gente vai entrar na lotérica pra roubar a maquininha de contar dinheiro. Você tá doido, rapá? É, mano. É o menor lá que sabe contar matemática, doidão. Na favela, rapá, tá doido. Não, 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 rapá. Não pode ter erro nenhum, viado. Não pode ter erro nenhum aí. A gente vai precisar das maquininhas pra isso, tá ligado? Não tem como comprar essas maquininhas, não. Toda hora, vez outra, nego, tá precisando sair na favela, rapá. Contadinha de drogas, bagulho. Não, mano. Não tem como, não. Isso aí é sigilo, tá ligado? Sigilo total essa maquininha. E ninguém vende assim, não, viado. A lotérica é bem aqui, viado. A lotérica é bem aqui, no final, aqui. Não pode ter confusão, não, viu? Tô só com três cartuchas aqui no bolso, tá ligado? Não, mas não vai ter, não, pô. Você acha que vai ter confusão? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Se a gente tiver confusão, nós tá danado, viu? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Deixa eu parar aqui, mano. Deixa eu parar aqui, ó. É, com a doida. Bagulho vai ser feio, viu? Aqui, ó. Chega aí no silêncio. Chega mais aí. Caralho, essa morte é pequenininha pra nós dois, hein, viado. Mas ela é boazinha, o motorzinho dela é boa. Dois tempos, é? É dois tempos, dois tempos. Olha aí, mano, ó. A lotérica é aquela ali, mano. O negócio é o seguinte, a gente vai ter que chegar invadindo o bagulho doido, tá ligado? Não, 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 não. Pode deixar comigo, pode deixar comigo. Não, vou ter que chegar invadindo o bagulho doido na hora que eu falar contigo, mano. Na hora que eu falar contigo. É... Pega lá! Tá ligado? Você vai lá e pega. Bota fé. A pata é muito burro mesmo, viu? Quem foi? Na hora que tu grita, é agora, eu vou me embora, só vou me embora, pega as coisas e a gente mete o pé, entendeu? E outra coisa, essa moto aqui tá muito distante, viu, doidão? E pode mencionar essa aqui, olha a distância que tá da moto. Se tiver gente lá olhando a gente correndo de um lado pro outro. Ô, meu irmão, você queria que eu parasse a moto ali na frente com a AK-47? Você queria que eu parasse a moto lá na frente com a AK-47 pra todo mundo ver que a gente vai assaltar? Realmente, realmente, realmente. Vamos logo então, vamos logo então. É, doidão, é melhor você trabalhar fazendo gato de novo, viu? Porque de bandido você não tá ensaindo bem, não, viu? Cuidado aí, mano, cuidado aí. Cuidado aí que o negócio aqui vai ser feio, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí, 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 ó. E agora, vamos embora, vamos embora. Não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Você tá doidão, Gilson? Na moral, você quer sair entrando no bagulho assim? Tá ficando doido, viado? Rapaz, atividade tem que ir logo. Aí, Gilson, ó, ó, o negócio é o seguinte, Gilson, o negócio é o seguinte. Essas paradas tudo tem alarme, tá ligado? Se eles ativarem o alarme, já era, viado. Já era pra nós, viado. Se eles ativarem o alarme, já era, doido. O negócio é o seguinte, tem um carro ali, ó. Tem um carro ali, ó, na garagem da lotérica. Aquele carro ali, talvez, pode ser de alguém lá de dentro. Bota fé? Bota fé, bota fé. Aquilo ali, a gente já pode até depois quebrar o carro e fazer fuga nele. O que que tu acha? É, isso aí. Aí, ó, o negócio é o seguinte, eu vou render o cara, você já vai lá atrás pra pegar as máquinas. Pode crer? Fechou. 3, 2, 1. O que é dessa aqui? Sei lá, unsada estranha isso. Eita, tem uma mulher aqui, mano, ó, tem uma mulher que é assustada aqui. Você já mostrou a arma pra ela? Eu não, tá doido? Deve tá rezando aí, essa coroa aí. Aí, vamos fazer o seguinte. Na hora que eu contar, já, na hora que eu contar até 3, a gente vai, beleza? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, vambora, 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 vambora. Caraca, caraca, doidão. Nossa, nossa senhora, velho. Eu não sou de ressaltar, velho. Aí, doidão, mão pra volta aí, ó, fila da puta. Vai, 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 vai fight, oh, oh, tô mirando aqui embaixo, hein. Quebra as câmeras, quebra as câmeras, velho. Quebra as câmeras, quebra as câmeras. Quebra as câmeras de tudo, quebra as câmeras de tudo. Ali, 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 ali. Outras ali, ó. Boa, boa, boa. Cadê as maquininhas de contar dinheiro? Cadê, viado? Igual aquelas ali de trás ali, ó. Cadê as maquininhas de contar dinheiro? Vai, cadê as maquininhas de contar dinheiro, doido? Vai lá, vai lá, Gilson, vai lá, Gilson. Pega lá, Gilson, pega lá, Gilson. Aí, doidão, fica quietinho aí, parceiro O negócio é o seguinte, de quem é aquele carro que tá ali na lateral Ah, é seu, né? Joga a chave Ou quer saber? Joga a chave o caramba Peguei, 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 tá comigo já Tá escutando, tá escutando, Gils, tá escutando, Gils Gils, tá escutando? O que foi, doidão? Ô, filha da mãe, volta aqui, volta aqui, senão eu vou atirar Você apertou o botãozinho aí, tô escutando o sirene Você apertou o botãozinho aí, ô, filha da mãe Ô, doidão, é polícia, doidão, é polícia, tá vindo aí, doidão Você apertou o botãozinho, sai, sai dessa parada aí Sai daí de dentro, sai daí de dentro agora, mano Sai daí de dentro agora, esse cara chamou a polícia pra nós, Gils Na moral Sai, 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 sai daí de dentro, mano Puta que pariu, mano Vem, 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 vem pra porta Tá vindo a polícia, tá vindo aí, Gils Vai lá pegar as maquininhas, Gils Vem, 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 vem Vou pegar, vou pegar, entra no carro lá Calma aí, doidão, fica quietinho, fica quietinho, mano Fica quietinho, fica quietinho, entra no carro aí Caraca, cadê o Gils, mano, cadê o Gils, velho Bora, Gils, bora, Gils Eita, caramba, vou colocar esse vidro aqui, mano Bora atirar, pode atirar, Gils Sapeca, sapeca, Gils, sapeca, sapeca, Gils Tá mole não, Gils, tá mole não Não vamos morrer hoje não, viado Ah, a polícia aí, não, eu tô ligado Tô furando os pneus pra eles não virem atrás, viado Aí, boa, Gils, boa, Gils, boa, Gils, boa, Gils Vamo, 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 vamo Meu irmão, cala a boca aí, doido, cala a boca aí, mano Cala a boca aí, caraca, mano Aquela motinha lá nem é minha, viado Aquela motinha nem é minha, viado Eu deixei a motinha pra trás, mano Sai da frente, nós vamos na fuga Sai da frente, nós vamos na fuga Caraca, mano, esse bicho é doido Sai, Carniça, sai, velho A polícia tá vindo aí, mano Aí, doidão, aí, doidão Fica abaixado aí, fica abaixado aí, Carniça Fica abaixado aí, mano Aí, ô, 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 ô Caralho, doidão, tu passou por cima de ciclista ali, doidão Passei por cima de quem? Eu não vi não, viado Tô dando fuga Como é que eu vou ver ciclista, doidão? Bora, só pisa, só pisa Nossa, velho Bateu na lateral do carro, mano Aí, doidão Tô quebrando um pouquinho seu carro aqui Mas tá de boa, viu Caraca, fuga da polícia, mano Isso... Mano, mano Eu não tava esperando isso, velho Ô, meu irmão Cala a sua boca, velho Cala a sua boca, mano Fica quietinho que é melhor Fica quietinho que é melhor, mano Nossa senhora Nossa senhora, mano Cadê a polícia, mano Na moral, cadê a polícia, doidão? Eu tô escutando sirene Será que eles estão atrás aí? Olha aí pra mim, viado Ai, caramba Aqui, ó Aqui, 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 aqui Sapeca, sapeca, pipoca Sapeca, boa, 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 boa Acertou na V, mano Acertou na V Aí, outra ali, outra ali, ó Caraca, mano Vai dar merda isso aqui, mano Vai dar merda isso aqui, mano Puta que pariu Se eles não podem acertar o pneu, mano Apertar o pneu já era, mano Aí a polícia... Nossa senhora Nossa, esse carro aqui é bomba da fuga, mano Tá vindo três ali, tá vindo três atrás Tá vindo três, tá vindo três, tá vindo três? Eita, pegou a bolha, ó Eita, mano Caraca, helicóptero Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Mano, o negócio vai ser o seguinte, Gilson Caraca, caiu Na moral, Gilson Não vai ter como a gente fugir, não, Gilson Eita, porra Eita, caramba Nossa senhora Aí, Gilson Vai ter como... Nossa senhora Nossa senhora Aí, Gilson Na moral, Gilson Vai ter como a gente fugir, não, Gilson Esse carro é muito lento, Gilson Caraca, mano Vai dar merda, quer ver? Desce do carro aí, doidão Desce do carro aí Desce do carro aí Desce do carro aí Vai, vai, vai Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Rápido, doidão Desce, doidão Vai, vai, vai Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Fica aqui escondido O que que tu acha? Não, não Vai dar merda Hoje, ó A polícia vai chegar aqui Quando ela chegar A gente vai falar Que a gente vai dar um tiro Na cabeça desse otário aqui Aí eles vão liberar nós Eles vão liberar nós Eles vão liberar nós Aí, tá vendo a viatura aí Tá vendo a viatura aí, mano Bom, galera Esse foi o vídeo Se você curtiu, já sabe Aquele likezão pesado Se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito E compartilhe pra todo mundo, mano Pra ajudar, beleza? Passe lá nos vídeos de meio-dia E 15h30 Que tá muito da hora Comentem lá o que que vocês acharam, beleza? Que tá muito da hora mesmo O canal da galera que participou Vai tá na descrição Passem lá e também se inscrevam Pode crer? E galera Se quiser assistir a continuação desse vídeo Ative as notificações aí, beleza? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima